Bom pessoal, eu fui assistir The Flash nos cinemas e eu devo confessar que eu me diverti. Já deixa o like nesse vídeo e vem ver o que eu achei. Bom, se você assistiu The Flash, se você assistiu pelo menos o trailer The Flash, você já sabe tudo o que ia acontecer. Porque o trailer é aquele trailer que entrega tudo. Então, assim, alguns tipos de filme, eu nem gosto de ver o trailer, porque eu sei que tem a chance de eu me decepcionar. Tem muita chance de eu me decepcionar. Tanto entregando o ouro, né, o que aconteceu, as cenas melhores ali no trailer, ou até, tipo, sentir de enganar. Tem muito trailer que, tipo assim, vende uma coisa e é totalmente o contrário daquilo. Então, eu evito ver trailer, mas esse do Flash tava em todos os lugares, passou em todos os lugares, então não tinha como não ver. A história acontece, né, quando o Flash mostra um flashback da morte da mãe dele, e ele descobre que ele pode viajar no tempo, Então, começa já errado por aí, porque você sabe que qualquer coisa que tem de viagem no tempo, você sabe que vai dar merda. Então, é o que acontece no filme, que acontece várias merdas e muda várias temporalidades. Se passa nisso, sabe? Tipo assim, não tem muito mais do que isso. É agonha com açúcar, é quase uma sessão da tarde, Mas é divertido. O Flash acaba mudando algumas coisas na temporalidade, que no presente dele, quando ele consegue, enfim, voltar, ele tem que refazer tudo de novo, porque deu muita merda. E quando ele acha que, tipo assim, ah, não, isso daqui não vai fazer diferença, e muda mais uma coisa, Quando ele volta pro presente, faz alterações na realidade que muda o Batman. Então, tipo assim, o Batman, que a gente conhece, não é mais o Batman, volta pra um Batman que era antes. E esse filme do The Flash já tava assim, né, todo mundo já tava com o pé atrás e tudo, porque a Universidade de Si tá uma bagunça. E também porque o ator, né, o Ezra Bruder, tá envolvido em todo tipo de polêmica durante as divulgações do filme e as promoções do filme. Então, meio que, tipo assim, já deu aquele ranço, assim, sabe, do ator e do próprio personagem. Mas eu achei que a atuação dele encaixou bem, a atuação eu gostei, tanto do Flash na linha temporal certa e do Flash na linha temporal errada. Eu gostei da narrativa do Flash em si, só que os personagens que estão em torno do Flash, eu achei que deixou a desejar, sabe? Por exemplo, aparece a Supergirl, aparece o Batman, a Mulher Maravilha, que tem uma participação também. E fica naquele negócio, tipo, muito vazio. Não há profundos personagens ou tem falas muito aleatórias ou jogadas que você ficava, tipo assim, poderia ser qualquer outro super-herói ali, entendeu? Não dá personalidade pra aquele super-herói tá interferindo naquela narrativa ali. Então fica uma coisa meio, tipo assim, tá, beleza, e aí? Vamos, vamos, e aí? Eu gosto muito da série do The Flash. Eu não assisti todas as temporadas, porque são muitas, mas eu assisti as principais, as primeiras, e sempre envolveu a ciência, sempre envolveu esse lado mais teórico, sabe? A velocidade, da corrida. O filme eu senti um pouco falta disso, da ciência em si. Tem uma parte que eles até forçam um pouco isso pra eles ganharem, pro outro Flash, da outra temporalidade, ganhar o poder dele. Tanto na narrativa, e tanto como na situação em geral, é essa parte que é um pouco forçada, porque eles nem mostram o jeito que tá acontecendo, só misturam os negócios lá, e pum, cabum, meninas superpoderosas nasceram. Esse filme do The Flash foi um filme que foi, sim, legal de assistir, divertido, mas, é, eu dou uma nota, assim, seis e meio, sete, talvez? Sete, acho que talvez muito. Seis e meio. Seis e meio de dez. É um filme que dá pra assistir de novo, mas não gastar de novo um dinheirinho de cinema. Deixa pra assistir quando chegar em algum streamer, alguma coisa assim. Tô um pouco ansiosa pra assistir o Visor Azul, pra ver como que vai se desenvolver aí no universo, mas não sei também se dá pra esperar muita coisa, não. Então é isso, o filme do The Flash é um filme divertidinho. Deixa o like, e até o próximo vídeo.